O lendário e icônico ator Pat Morito, nosso eterno e querido Sr. Miyagi, vai ganhar um documentário que promete explorar toda a sua vida, desde a sua infância, onde ele enfrentou uma tuberculose espinhal muito grave, que quase o deixou sem andar. Também irá explorar a sua passagem durante a Segunda Guerra Mundial, o seu início de carreira fazendo stand-up comedy nos Estados Unidos e também um lado bastante obscuro da carreira do ator, tocando em temas bastante delicados que vai tocar demais os fãs, que é a luta do ator contra o seu vício em álcool e drogas. Eu confesso pra vocês que eu já sabia da parte onde ele enfrentava o alcoolismo, mas eu não tinha a mínima ideia que o ator também teve problemas com drogas. Então esse documentário eu acho que vai ser bastante sofrido pra nós fãs assistirmos. Esse documentário vai se chamar More Than Miyagi, e já tem até trailer disponível e o link tá aqui na descrição. E o documentário vai contar com um relato de várias pessoas que conviveram com o ator, como o Ralph Macchio, o William Zabka, o Martin Cove e também a Marion Ross e o Henry Winkler, que conviveram com o ator na série Happy Days, uma série que fez bastante sucesso na década de 70 e início dos anos 80. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu já sabia da história do ator e também sobre essa produção que promete chegar em fevereiro desse ano. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerd fusão. Nesse caso, vamos assistir. Realmente sobre a infância do ator, ele teve uma tuberculose espinhal muito grave que quase o deixou sem andar. E ele enfrentou por nove anos essa doença. O tratamento foi muito duro pro ator e ao final de nove anos ele conseguiu vencer essa doença. Mas no início, todos os diagnósticos apontavam para que ele nunca mais pudesse andar. E sempre que abordavam um assunto com um ator, ele sempre dizia que não teve uma infância. Ele nunca conseguiu ter uma infância igual às outras crianças da mesma idade. Porque toda essa rotina da doença, de hospitais, de ficar na cadeira de rodas, deixou o ator bastante depressivo e bastante solitário. Mas ele não desistiu e venceu a doença. Na década de 70, Pat Morita foi descoberto num clube de stand-up comedy. E quem descobriu e quem impulsionou a carreira do ator foi o comediante Red Fox, que já era bastante famoso na época. Ele levou o Pat Morita para o programa humorístico Stanford & Son. E lá ele ficou de 1974 até 1976. Apesar de todos os problemas, o Pat Morita sempre foi um ator muito divertido e a sua veia para a comédia era muito forte. E o ator, apesar de ter descendência japonesa, o ator é americano. Ele nasceu em solo americano e o sotaque dele é normal, como qualquer outro americano. Então aquele sotaque nipônico que nós vemos nos filmes é realmente a atuação do ator e mostra que realmente ele tem muito talento. O ator teve alguns reconhecimentos na sua carreira. Em 1984, o Pat Morita foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, pelo seu papel em Karate Kid. E uma cena crucial para a academia colocá-lo na disputa da estatueta foi a cena onde Morita está bêbado, contando a história da morte da esposa e do filho, que morreram enquanto ele estava na guerra. E falando em estar bêbado, a bebida foi um dos maiores adversários e o único adversário que, infelizmente, o Pat Morita não conseguiu vencer na sua vida. Infelizmente, o ator faleceu em 2005 e, na época, a causa da morte foi divulgada como causas naturais, mas depois surgiram novas informações que esclareceram realmente o que estava acontecendo com o Pat Morita. O ator morreu em 2005, mas o seu último trabalho foi o filme Royal Kill, que foi lançado em 2009. A verdadeira causa da morte do ator foi uma insuficiência renal grave e também uma infecção no trato urinário. O relato foi da esposa do ator, a Evelyn Morita, que também declarou que o ator desistiu de lutar contra o vício e aceitou todas as consequências dele. Uma das filhas do ator, a Ali Morita, também declarou que, após a indicação ao Oscar, o Pat Morita foi muito requisitado e teve muito carinho e atenção em Hollywood, tanto dos fãs como da indústria. Mas logo depois disso, o ator, aos poucos, acabou sendo esquecido. E esse pode ser um dos motivos que gerou uma depressão no ator e fez ele mergulhar ainda mais nesse universo de vícios. Esse documentário será dirigido pelo Kevin Derrick e terá uma hora e 29 minutos. Ele estreia no dia 5 de fevereiro e já está em pré-venda na loja da Apple por 12 dólares e 99 centavos. Eu, sinceramente, acho que não vou conseguir assistir esse documentário, porque para mim é muito difícil, é muito duro explorar esse lado humano do ator e principalmente envolvendo esses problemas com drogas, com álcool. E isso acaba... puta, é muito triste, galera, né? A mesma coisa eu sinto com as histórias por trás dos bastidores do Bruce Lee, principalmente, que também tem histórias que envolvem o uso de drogas e tal. E eu procuro sempre evitar de ler qualquer artigo que fala sobre isso, qualquer informação e tal. E eu estou pensando ainda se vou assistir ou não esse documentário do nosso Pat Morita. Mas por enquanto é isso, um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti